Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, que eu tô sempre olhando as coisas de vocês. Tô sempre vendo as mensagens, sempre vendo os likes, vendo os comentários. Eu tento responder todos os comentários em todas as minhas fotos. Pode entrar lá e conferir. Eu tô sempre respondendo, tô sempre curtindo. Porque eu amo essa troca que a gente consegue ter entre aqui o YouTube, lá no Insta. E, galerinha, hoje chegou o meu dia. Chegou o dia dos humilhados serem exaltados. Glória a Deus. Chegou o dia da minha dieta prevalecer. Porque sim, meus amigos, hoje eu vou comer saudável nesse canal. Vocês têm noção do quanto eu esperei por isso? No quanto eu esperei pra algum vídeo se encaixar na minha dieta? Se encaixar no meu estilo de vida um pouco mais saudável? Vocês têm noção? Vocês têm noção? Não, né? Mas esse dia chegou e eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque hoje, o melhores versus piores vai ser de salada. E o melhor de tudo. De salada, eu entendo. Porque ô menina que gosta de comer salada. Mas gosta, eu gosto. Não é só pela dieta, não é só por cuidar do corpo, saúde, etc. Eu gosto. Salada com várias coisas assim, sabe? Tipo um saladão com molho e... É, pode dar salada, mas é o que eu gosto mesmo. Enfim, tô aqui hoje após muitos pedidos de vocês pra fazer essa comparação de saladas. O bom é que eu acho que eu peço na melhor sempre. Então eu já sei que ela é maravilhosa, mas eu vou ainda conferir qual que é. E vamos provar a pior também. Então, eu vou pegar aqui meu celularzinho. Vou entrar na Rappi, que vocês sabem que eu sempre peço delivery da Rappi. Pra novos usuários tem 300 reais em frete grátis pra vocês, usando este código, cabrezolim. Então, assim, se você nunca pediu, 300 reais em frete é muita coisa. Então aproveita. Já pode assistir esse vídeo comendo uma coisa gostosa. E você pediu na Rappi. Então vamos abrir aqui a Rappi. Restaurantes, vamos para a opção saudável. E aqui temos várias opções de saudável. Eu vou selecionar as opções de salada. Porque nosso vídeo de hoje é sobre salada. E aí, vamos ver. Eu não vou ler a comparação antes de pedir. Eu vou pedir antes. Porque vocês acham que às vezes eu posso ser influenciada. E realmente pode ser que eu seja mesmo. Então eu vou ler as avaliações somente depois que eu prová-las. Fechou? Então ó, a pior avaliação que eu encontrei é de 1.8. E a melhor avaliação que eu encontrei de salada é de 4.8. Então temos aí uma diferença bem grande entre as duas. Eu vou pedir as duas. Os dois delíores. E logo, logo eu volto pra contar pra vocês. Bom, meus amores. As saladas acabaram de chegar. Essa, que é a de melhor avaliação, chegou em 15 minutos. Sem brincadeira. Eu fiquei chocada. Porque nunca veio tão rápido. Veio muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Eu já tinha pedido nela, realmente. E essa aqui chegou uns 10 minutos depois. Também não foi nada absurdo. Mas de primeira mão, eu tô com vergonha de comparar as duas. Porque não tem como. Só de olhar ela. A diferença é bizarra. Bizarra. Olhem isso. Só nas laterais. Olha isso. Olha a quantidade de ingredientes que veio numa e na outra. Definitivamente, essa é alface. Alface. E essa veio do jeito que eu falei que eu amo uma salada. Se for pra comer um saladão, né? Assim a gente ama. E ó, ela é... Ao longo de toda a salada, ela continua tendo muitos ingredientes. Observação de uma coisa que vocês sempre me pedem. Valores. Essa aqui custou 34. E essa aqui custou 38. Então a diferença de valores delas é quase nada. E eu pedi essa aqui. Quer dizer, eu pedi as duas, né? Eu pedi as duas com molho pesto. Essa veio aqui um molhozinho. E essa veio um molho amarelo. Pesto, que eu saiba, é verde. Mas talvez esse aqui seja um pesto diferente. Que eu não sei. Que eu não conheço, assim. Mas de salada eu acho que eu entendo um pouquinho. Então vou provar as duas. E vamos tirar conclusões do sabor, dos molhos, etc. Porque realmente, fisicamente, não dá pra comparar, né? Por favor. Porque assim, é... A diferença é muito grande. Muito, 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 muito grande. Então vamos lá. Bom, eu vou começar... Pela pior, né? Vamos começar pela pior, assim. Botar aqui a melhor. E vou começar pela pior. Eu até peguei uns pratos, mas acho que eu vou botar direto aqui. Não. Eu vou botar no prato. E a gente vai conseguir enxergar se talvez no meio. Ela é um pouquinho mais cheia. Ó. Tô derrubando. E definitivamente é bastante alface. Eu pedi ela com frango, quinoa, cenoura. A gente com várias coisas. Manga. Eu ainda não vi a manga. Eu tentei pedir elas mais ou menos iguais. Dentro dos ingredientes que elas tinham parecido. Vou até olhar. Vou pegar aqui os ingredientes que eu peguei de cada uma. Ver detalhe. Eu tinha pedido molho pesto. Veio esse molho amarelo. Brócolis. Não enxerguei. Batata doce. Não enxerguei. Mozzarella de búfala. Eu vi uma aqui. Quinoa. Tem quinoa. Cenoura. Frango desfiado. Vi algum franguinho desfiado. E alface americana, rúcula e agrião. De fato, temos bastante. Então eu vou botar o molhinho aqui. E aí... Poderemos ter o que avaliar dessa salada. Ó. Achei um frango. Ah! Bacana. Bom. Vamos lá. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo comendo salada, tipo assim, plena no meu canal. Mas enfim. O molho que veio é mostarda e mel. Não é pesto. Veio com o molho errado. E realmente tá faltando ingredientes. Agora, se veio a salada errada, eu não sei. Porque realmente a diferença entre o que eu pedi e o que veio é muito grande. Começando pelo molho e indo além em outros ingredientes. Tipo, brócolis não tem. Definitivamente não tem brócolis aqui. Se veio errado. Se ferraram, porque foi bem num vídeo. Mas, enfim. Não dá nem pra falar direito. Vamos ler as avaliações deles. Pra gente poder ter alguma comparação dentro do que eu falei. Li o que estava. Realmente, é 1.8. É muito baixa. Mas eu confesso que eu não imaginei que eu ia me deparar com isso, assim. Letícia, uma estrela. Como vocês têm coragem de cobrar 40 reais uma salada que só tem alfato? Talvez a minha salada não esteja errada. Talvez é isso mesmo. Mônica, uma estrela. Achei uma larva dentro da salada. Isso é um absurdo. Cadê a higienização do local? Péssimo. Próximo. Luiz, uma estrela. Salada pequena e cara. Nunca mais irei pedir. Jonas, uma estrela. Sempre peço saladas em delivery. E essa, sem dúvida, foi a pior da minha vida. Não indico pra ninguém. Rosana, uma estrela. Não veio metade dos ingredientes que estava escrito. Se fosse pra comer, somente alfaz e eu compraria no mercado. É, galera, realmente eu não estou sendo influenciada pelas avaliações. Eu estou lendo neste momento, eu juro. E, de fato, tudo o que está escrito aqui é exatamente o que eu falei. Apesar de a salada não custar 40 reais. Ela custou 34, eu acho. Mas é que faz isso. Enfim, uma bela de uma comparação. Vamos para o próximo, que vai ser a salada da melhor avaliação. Vou despejar aqui a salada pra vocês verem a diferença. Ó. Eu juro que eu estou rindo. Não é por mal. Mas é que eu não... Fica muito complicado querer fazer uma avaliação de um e de outro nesse... Olha, no meio da salada ainda tem os ingredientes que eu pedi. E vamos ver se é o molho que eu pedi. Que no caso é o pesto. Pesto, pra quem não sabe, é um molho de manjericão. Tem hortelã. É um dos meus molhos preferidos. Tem nozes, batido. Eu já fiz molho pesto várias vezes, inclusive. E eu gosto muito. Se puderem e quiserem uma dica, molho pesto é muito gostoso. Ó, nessa salada foi o pesto de manjericão, que é o molho. Nozes. Não vi nozes. Se é pra ser sincera, vamos ser sinceros mesmo, né? Não vi nozes. Vi nozes. Nozes. Damasco. Não vi damasco. Damasco. Damasco, achei. Mas não tem muito. Crouton de tapioca. Aqui tem vários. Pouco em lasca. Tem muito também. Castanha de caju. Essa eu não vi mesmo. Enfim. Castanha de caju não vi. Ovo de codorna vi. Manga vi. Cenoura vi. Brócolis não vi também. Galera, tá em falta de brócolis, hein, galera? Galerinha da salada aí, não tem brócolis. Também faltou brócolis em ambas as saladas. E as alfaces, rúculas e etc. Então, vamos prová-la. É que na El, é por isso que eu gosto dessas saladas. Porque praticamente o sabor da alface tu não sente, né? Sente o sabor de tudo menos da alface. Que delícia. O pesto é muito bom. Esse molho. E veio muito, muito dos ingredientes. Ah, achei castanha. Aqui. Agora, vamos ler as avaliações deste. Que é 4.8. Ana, 5.0. Salada deliciosa demais e chegou antes do previsto. Super bem embalado, pedido. Amei. Embalagem, os dois são iguais. Exatamente mais. A embalagem, inclusive, é a mesma. Então, com relação à embalagem, nada a declarar. Entrega também, nada a declarar. Os dois foram muito... Esse aqui chegou antes, mas também porque é mais perto. Então, não dá pra querer comparar muito. Beatriz, 5.0. Maravilhoso. A salada e o suco vieram super caprichados. Tudo certinho. Veio um bilhetinho super atencioso. Eu amei. Virou o meu queridinho. Eu não recebi bilhetinho. Tudo bem. Juliana, 5.0. Tudo gostoso. Chegou muito rápido. Ana, 5.0. Melhor salada da minha vida. O pedido chegou super rápido. Rafael, 5.0. Melhor salada que já comi na vida. Sem dúvida. Fernando, 5.0. Dois pedidos no mesmo dia falam por si só. Caraca. Cristina, 5.0. Saladas são grandes. Daria pra duas pessoas. Dá mesmo. O tamanho delas não foi muito diferente também. Mas é como essa aqui tem muito ingrediente. Eu acho que realmente dá pra dividir em duas. Com certeza. Laila, 5.0. Muito fresquinha e porção bem generosa. Recomendo. Fábio, 5.0. Excelente. Porção de salada muito boa e super bem feia. Realmente, preciso concordar. Eu gosto muito dessa salada. Não é a que eu peço sempre. Mas talvez eu venha pedir sempre agora. Eu já tinha pedido coisa desse restaurante. Mas não era a salada feita assim. Que nem eu fiz hoje. Que eu tentei pegar os dois com o mesmo ingrediente. Então eu montei a minha salada. E realmente, eu não sei dizer se essa aqui veio errado. Porque o molho veio errado. E veio sem muitos ingredientes. Mas também teve muita semelhança com as avaliações ruins. Então pode ser que seja deles mesmo. Eu achei muita salada realmente. Tipo, eu vou no mercado e compro salada. Compro fácil. Que é mais fácil, né? Do que tipo, um negócio assim que tem vários ingredientes e tal. Então, mais uma vez. Temos a comparação. Eu tô amando esses vídeos de comparação. Porque realmente, eu amo vocês, né? Porque vocês são incríveis. Vocês que me deram essa ideia. Porque realmente, comparar faz com que a gente consiga ter uma visão completamente diferente. Do pior e do melhor, consequentemente. Então, eu tô amando demais. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu like. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pesto. Que é o molho que eu pedi e vai errar. Mas tá tudo bem. O outro veio certo. Tá, meus amores? Beijo. Eu amo muito, 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 muito vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.